E no vídeo de hoje eu vou te ensinar um remédio natural que vai acabar com a tosse aí na sua casa. Bora lá? Os ingredientes são muito simples. O primeiro é o limão, que oferece vários benefícios à nossa saúde devido aos seus nutrientes. Ele é uma boa fonte de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e ajuda na absorção de ferro. Também contém antioxidantes que podem combater os danos causados pelos radicais livres ao nosso corpo. O segundo ingrediente é o mel, que é um alimento natural rico em nutrientes e propriedades benéficas para a saúde. Ele é fonte de energia natural, tem propriedades antioxidantes, alivia a tosse e a garganta irritada e ajuda a fortalecer o sistema imunológico. E o terceiro ingrediente é o própolis, um produto natural produzido pelas abelhas a partir da resina de plantas. E tem várias ações, entre elas antibacteriana e antifúngica, anti-inflamatória e também apoia o nosso sistema imunológico, como os demais ingredientes. Agora eu vou ensinar para vocês como fazer essa misturinha que vai acabar com uma tosse aí na sua casa. Eu tenho certeza que você vai amar. Em um copo, esprema um limão. E eu sei que muita gente faz aí o chá de limão, que também é maravilhoso, principalmente para o resfriado. Mas essa misturinha que eu estou ensinando vai ajudar realmente a aliviar a tosse e aquele ardor na garganta. Você vai perceber que assim que você tomar, já vai melhorar bastante. E lembrando que essa mistura que eu estou ensinando não é para guardar, é para você fazer e tomar no mesmo momento. Agora a gente vai colocar uma colher de sopa do mel, que já é muito conhecido em combater a tosse. Isso acontece porque o mel consegue proteger as mucosas da garganta e melhorar essa irritação, combatendo a inflamação. O própolis eu vou colocar 10 gotas. Estou utilizando o própolis aquoso. Você pode utilizar o alcoólico também, só não fica tão gostoso. O própolis ele é muito potente. Ele combate a amidalite, dores de garganta, sinusite. Auxilia contra problemas respiratórios. Combate tanto a tosse seca como produtiva. Agora você vai misturar tudo muito bem e em seguida pode estar tomando. Lembrando que esse remédio não é indicado para crianças menores de um ano ou que tenham alergia a algum componente que nós colocamos. Porém, é um remédio natural, maravilhoso, de fácil acesso e eu tenho certeza que vai diminuir muito a tosse seca, produtiva que você está tendo. É uma receita natural e não substitui seus cuidados médicos. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal e compartilha com todo mundo que está com aquela tosse que eu tenho certeza que vai ajudar. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Obrigada pela audiência e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho